Eu sou muito admiradora do trabalho dele e peço que ele, a cada dia, tenha mais iluminação, força, perseverança para ele continuar nessa caminhada e transformando a vida de milhares de pessoas. Assim como um dia eu pude transformar a minha, de uma forma para que minha vida hoje seja uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque eu sei acessar as ferramentas do que eu aprendi, eu sei me acessar, eu sei olhar para dentro de mim, fazer minha autoreflexão e quando a gente começa a se amar, ter uma autoestima elevada e olhar para dentro de si, você consegue encontrar as respostas, sabe, para as suas dificuldades, para as suas angústias. Enfim, para tudo na vida que você tenha dificuldade de lidar e que você queira transformar aquilo, lidar com aquilo de uma maneira mais leve. Então, assim, muito obrigado, Cal, pela oportunidade de um dia você ter cruzado o meu caminho. Que você continue iluminando e cruzando o caminho de milhares de pessoas. Muito obrigada. Andarazos Andarazos Andarazos